A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais de uma vez para trazer para você subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado toda semana com os novos vídeos de subsídios das nossas lições. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado nas suas redes sociais, que tem deixado o seu comentário, a sua curtida no nosso vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você estar participando conosco todas as semanas. Será um prazer tê-lo aqui no nosso canal. E vamos à nossa lição de hoje, que hoje nós estamos aqui com a lição de número 7, a lição que vem com o título Ruth, uma mulher digna de confiança. Sabemos, meus queridos, que o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças literárias do Antigo Testamento. Nele está registrada a genealogia do rei Davi, que se tornou, por desígnio de Deus, o ancestral mais importante da genealogia de Jesus Cristo, o nosso Messias e Salvador do mundo. A história de Ruth, ela desenrola nos dias em que os juízes estavam julgando a terra e por permissão de Deus, houve uma grande fome em Israel, provavelmente por castigo pela desobediência do povo. E uma família de Belém, cujo líder era Elimelec, teve de deixar a sua terra para ir em busca de sobrevivência na região de Moab. Acompanhado de Noemi, a sua esposa, seus dois filhos Malon e Quilion, Elimelec estabeleceu-se nos campos de Moab. Ali, morreu o pai daquela família e mais tarde os seus dois filhos casaram-se com mulheres daquela terra, se adaptaram ali. E Malon casou-se com Ruth e Quilion casou-se com Orfa. Ambos também morreram posteriormente, completando o ciclo da morte na família. E Noemi, suas duas noras, ficaram viúvas e desamparadas. No tempo estabelecido por Deus, Noemi volta a Belém, após a bênção de Deus ter vindo sobre ela naquela terra, acompanhada apenas de sua nora Ruth, visto que a outra optou-se em retornar à casa de seus pais. Então, é aí que está o desenrolar da história do livro de Ruth. Pois bem, vamos ver um pouquinho do resumo da origem de Ruth. Primeiro, uma estrangeira. Nesse estudo, meus queridos, nós refletimos ou refletiremos sobre o caráter de uma mulher que se destacou de forma marcante e muito significativa na história de Israel. Não foi por acaso que a sua história mereceu ser organizada em um livro, que foi aceito como parte integrante do cano do Antigo Testamento. Sua identidade mostra-nos que ela era moabita, oriunda da terra de Moara. Essa condição moabita, estrangeira, por motivos históricos e raciais, não lhe favorecia em termos de relacionamento com o povo de Israel. E o nome Moab aparece lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 30 a 38, como o filho de Ló, numa relação incestuosa com a sua filha mais velha, que se tornou pai dos moabitas. Assim como Israel, Moab era um povo semita e Ruth pertencia a esse povo. Certamente, a sua genealogia era vista de forma negativa pelos israelitas. Mas um episódio que tornou os moabitas adversários de Israel ocorreu quando o povo hebreu se deslocava em direção a Canaã e, por razões geográficas, o povo de Israel precisava passar pelo território do deserto de Moab, sob a liderança de Moab. Os moabitas, porém, não permitiram, mas o Senhor Deus disse a Moab para não molestar a Moab, nem contender com eles em peleja. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 9. Então, por esse motivo, bastante negativo, foi escrito um preceito legal, pelo qual nem moabitas nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor. E o povo de Israel não tomaria nenhuma parte com esse povo também. E nem ainda, até a décima geração. Então, havia essa intriga, essa animosidade entre os dois povos. E isso foi agravado também por outro episódio bíblico. Os moabitas alugaram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, mas ele não conseguiu porque Deus transformou a maldição em benzo. Então, essa é a origem da etnia de Ruth, a origem de Ruth. Então, como Ruth vinculou-se à família israelita ou passou a pertencer ao povo de Deus, com o direito até de estar na genealogia de Jesus. Então, como já foi dito, Deus não escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado popular. Ele escreve perfeito e divinamente certo por suas próprias linhas. Então, em sua soberania, ele cria ou muda circunstâncias de modo singular, fora da lógica histórica, geográfica ou cultural. Mudou, fez essa mudança e Ruth entrou na história do povo de Israel. Não por coincidência, como se poderia supor, mas sim por uma providência de Deus. Ele usou fatos estranhos para que isso fosse possível. O Senhor age como quer. Às vezes, Ele age, aparentemente, contrariando os seus próprios critérios, mas só de modo aparente. Diz o salmista que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele apraz. Então, uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região, eram eles Elimelech, o líder, Noemi, sua esposa, Malon e Kivion, os dois filhos do cadal. Eles imigraram para a terra de Moab, pois lá a estiagem não tinha chegado e havia alimento. E ali viveram durante quase dez anos. Não padeceram fome, mas sofreram as agruras de uma vida atribulada. Maus dias alcançaram a família naquele lugar. Aí o patriarca Elimelech faleceu. Os dois filhos adaptaram-se ao lugar, ao povo do local. Então, foi algo muito estranho. Por exemplo, uma seca, três ópteos mudaram as histórias dessas pessoas. E aí, então, vamos focar novamente em direção à terra de Judá. A mão de Deus move-se de um lado para o outro, conforme a sua santa e soberana vontade. O Senhor permitiu uma grande seca em Belém e levou a família de Naimim para os campos de Moab, onde havia alimento. Dez anos depois, Ele concede a bênção da fatura de pão em Israel, e a viúva de Elimelech convidou as suas duas noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia alimento. A princípio, as duas noras começaram a jornada em direção a Belém de Judá. Mas, Noemi, sem dúvida, pensando no futuro, no bem-estar delas, deteve-se e sugeriu às duas que retornassem à casa das suas respectivas mães, desejando de coração que o Senhor usasse de benevolência com elas, assim como usaram com Noemi e com os falecidos. E ela deu essa sugestão com muita sinceridade e desprendimento. E ela disse assim, O Senhor vos dê que hacheis descanso cada um em sua casa, na casa de seu marido, e beijando-as, ela levantou a sua voz e chorou. Nessa atitude, vemos um traço valioso do caráter de Noemi. Ela preferia viver a solidão em sua terra do que ver as suas noras sofrerem ao seu lado. Ela imaginava que em Israel elas talvez tivessem a dificuldade de serem bem-aceitas, tornando talvez quase impossível conseguir outro casamento. Era a visão humana, a lógica, amorosa e sincera. Mas os planos de Deus eram outros em relação a Rúdia. Os planos de Deus estão muito acima do que podemos imaginar. A Bíblia diz que nós, cristãos, não devemos buscar só o nosso proveito, mas também o dos outros. É nosso dever cultivar o altruísmo em lugar do egoísmo. Noemi semeu o amor, plantou o altruísmo, mas tarde colheu os resultados. Então, ela teve cuidado com Ruth e também foi cuidada. Noemi teve um cuidado muito especial com Ruth, porque Ruth era uma moça de caráter. Vamos analisar um pouquinho o caráter de Ruth. Um caráter amoroso e confiante. Em sua decisão de prosseguir na companhia de sua sogra, no seu retorno a Belém, Ruth demonstrou que tinha um verdadeiro amor por Noemi. Além de plena confiança em sua pessoa. No tempo em que viveu com Malon, o falecido esposo, Ruth viu em Noemi um exemplo de vida, não apenas como sogra, mãe e esposa, mas também como serva de Deus. Enquanto sua cunhada beijou a sogra e retornou à família, Ruth beijou-a, chorou e colocou em seu coração, ficou confiante, agradecida, e tomou a decisão de ficar ao lado da sogra. Ruth disse, não me instes para que te deixe, para que me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Essa foi uma declaração notável de amizade que se fundava no amor, na confiança e no respeito. De um lado vemos uma sogra, mulher de Deus, que em meio à amargura e ao sofrimento tinha zelo e cuidado com a sonora viúva como ela. De outro lado vemos o cuidado e zelo e amor de Ruth por Noemi, pensando em sua situação de mulher viúva, desreparada que voltava para sua terra sozinha. Como uma verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido, generoso. Ela tomou a decisão consciente dos possíveis dissabores que poderia enfrentar ao lado de Noemi. Ela estaria ao seu lado em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela tinha realmente um caráter fortalecido na fé em Deus. Por sua origem, Ruth era de uma família que adorava outros deuses quando se casou com o maluco. Porém, ao conviver com Noemi, recebeu dela a mensagem do Deus de Israel, com toda a certeza, ela foi convertida à lei do Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com toda a convicção, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, essa decisão mostra a sua fé em Deus. Ruth não tinha a menor ideia do que poderia acontecer com ela em sua caminhada em direção a Belém. Nem o que ocorreria quando ela ali estivesse vivendo com a sogra. Se pensasse com base na lógica e nas circunstâncias, ela teria motivos para voltar atrás e seguir o exemplo da cunhada. Mas Ruth deu o exemplo do que é ter fé, como diz a palavra do Senhor. Sem a fé, melhor dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Ruth conseguiu agradar ao Senhor. Ruth ficou ao lado de Noemi, como vendo o invisível sob a mão de Deus. Ela também tinha um caráter decidido e firme. As suas atitudes demonstravam não ser apenas uma expressão de impulso emocional, muito comum em meio a situações críticas. Além de demonstrar que tinha fé em Deus e também confiança em Noemi, Ruth expressou a sua inabalável convicção de que valeria a pena enfrentar as circunstâncias, quaisquer que fossem elas. Mesmo tudo parecendo incerto e nebuloso, por isso ela completou, diante da sua sogra, amiga, irmã de fé, a sua decisão consciente. Onde quer que morreres ali, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto. E outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Então nós vemos que ela ficou apegada a Noemi. Ruth não era apenas nora, amiga, mas também companhia de Noemi na jornada da vida que Deus reservava para as outras. Uma lição de grande valor para os dias atuais. Quando nós vemos muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas, das provações, desprezando amizades, companheirismo, o amor, por causa da visão humana, imediatista, talvez desprovida da verdadeira fé em Deus. Então vivemos numa época tão perigosa em que até casamentos são desfeitos em pouco tempo por motivos, muitas vezes banais e insignificantes. O exemplo de Ruth e Noemi deveriam ser seguidos, considerados por todos os cristãos. E agora, como Ruth entrou na genealogia de Jesus? Ruth chega a Belém. Então, saindo das terras de Moab, Ruth chegou em Belém, na companhia de Noemi. Ela pôde ver como as pessoas receberam a sogra com admiração e espanto por ver que ela voltava em condições bem diferentes das que saíram. Voltava viúva, seus filhos, e em companhia de uma estrangeira. Então o povo começou a indagar, começou a perguntar, a interpelar, e foi tão duro para Noemi ouvir as indagações dos seus patrícios que ela respondeu de forma triste e amargurada. Não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque com amargura me tem dado o todo poderoso. Cheio a partir, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Então ela sentiu-se ali amargurada pelo que havia acontecido. O nome Noemi significa agradável, enquanto queimada significa amargurada. Tal era o sentimento que enchia o coração de Noemi. E Ruth estava com ela nesses momentos difíceis, nesses momentos de amargura. Elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Deus permitiu uma estiagem para motivar Elimelec e Noemi a deixarem sua terra e migrarem para os campos de Moab. E o Senhor também usou a tristeza da morte de Elimelec e seus dois filhos como motivação negativa para Noemi voltar à sua terra. E também a bênção da fartura em Belém como motivação positiva para que ela fosse para a terra de Israel em busca de dias melhores. E Ruth, ao chegar, chamou a atenção de Boaz. Ruth era uma mulher trabalhadora, ela não comia o pão da preguiça, conforme o Provérbios 31. Então, ao chegar em Belém, após acomodá-la, Ruth não esperou Noemi sugerir algum trabalho para a sua manutenção. Ela mesma tomou a iniciativa de sair e procurar o trabalho. Israel era comum as mulheres, especialmente as mais jovens, trabalharem na colheita, como indicam o texto no versículo 8. Era um tempo de festa, tempo em que as plantações produziam, conforme o esperado, um sinal da bênção de Deus. E Deus ali estava tomando providência. Em vários campos, nas propriedades agrícolas, havia muitas pessoas trabalhando na colheita da cevada. Mas, por providência de Deus, Ruth dirigiu ao campo certo. Diz a palavra do Senhor que foi, pois chegou e apanhava espiga no campo após os chegadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Alimelec. Isso mostra que, quando uma pessoa procura andar na vontade de Deus, ele dirige os seus passos. Até em detalhes mínimos. Pouco tempo depois, Boaz, o proprietário daquele campo, chegou, saudou a todos os trabalhadores e teve a atenção chamada para Ruth, que estava colhendo espigas. havia outras moças, mas a sua atenção voltou-se para a Moabíblia. Ele perguntou ao moço, que era encarregado dos cegadores, quem era aquela moça, ou de quem era aquela moça. Ruth chegou ao campo certo. Boaz chegou na hora certa e perguntou quem era aquela moça. Uma jovem senhora que, apesar do sofrimento, lá viu o peixe, era bela, agradável aos olhos. Certamente, a beleza interior sobressaía antes da aparência física. Mas o que chamou a atenção de Boaz foi a beleza de Ruth. Ao perguntar quem era aquela moça, o supervisor do campo, ele disse, essa moça é uma bíblia, que voltou com o Noemi, dos campos de Moabíblia. Então, Boaz aconselhou, deixa que ela colher espigas a mais entre as gavetas após os cegadores. Então, foram fatos significativos no encontro de Boaz com Ruth. Até o desfecho da história de amor que estava sob a benção e a providência de Deus, é muito interessante, diversos acontecimentos foram desenrolados numa sucessão de cenas dignas de uma produção literária, teatral ou até cinematográfica, como hoje já existe, de fato, no mercado das artes, baseados na bíblia. Já temos aí várias produções. Então, Boaz dirige a Ruth para a surpresa dela e diz que ela não vá, não fosse a outros campos, mas que ficasse aí juntamente com as suas moças. Então, Ruth, cheia de admiração, inclinou-se à terra e perguntou, por que eu achei graça aos teus olhos? Para que faça as casas de mim, sendo eu uma estrangeira. Então, Boaz respondeu que ele soubera o quanto Ruth fora generosa com Noemi, a sua sódia, depois da morte do seu esposo e como ela deixara a casa de seu pai, a terra onde nasceram e viveram, abrigasse a um povo, né, que ele não conhecia. E fez a ela uma declaração profética. O Senhor galardoi o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel sobre cujas asas te viestes abrigar. Então, essa foi uma grande declaração. Muito importante que Ruth soube responder à altura. Se Boaz já estava admirado pela beleza de Ruth, diante de tal demonstração de humildade e gratidão, agora, sem dúvida, o homem passou a sentir mais simpatia e amor por ela. Então, Noemi orienta a Ruth a respeito de Boaz. Naquela altura, o Boaz já sentia por Ruth a tração de um homem por uma mulher digna de ser amada por ele, sendo grandemente generoso a respeito de Ruth. Ao voltar para casa, a Ruth contou a Noemi o que havia acontecido e disse o nome do homem que tratou com tanto desvio de atenção, ao saber que era Boaz, Noemi bendice ao Deus e fez saber a Ruth, dizendo, esse é um parede chegado, é um dos remidores da sua família. Era Deus mostrando que apesar de todas as circunstâncias, Ele está no controle das situações. Concluindo, meus queridos, o nosso subsídio de hoje, a história de Ruth, a jovem Moabita que se casou com um judeu e passou a fazer parte da ascendência de Jesus, o nosso Salvador, demonstra de forma clara que Deus criou o homem mesmo sabendo que ele iria cair na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente de sua nacionalidade, de sua cor, de sua condição social, pela lógica humana, jamais uma mulher Moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão limitada do homem. Então nós vemos aqui, Ruth, uma mulher realmente destacada, respeitada, de um grande caráter, um grande exemplo para nós. que Deus abençoe de uma forma muito especial a sua vida em o nome de Jesus. Espero poder ter contribuído com você também nesta lição sobre Ruth. Amém.